Para você ligado na programação da TV Viena, estamos começando o nosso programa Gente que Faz. E hoje, tendo a honra de receber Carlos Dantas, Construtora do Aço, junto com a gente. E nós vamos falar um pouquinho dessa verticalização de Assis, falar um pouquinho também, não é, Carlos, do momento imobiliário que Assis vem vivendo e dentro da Constituição Civil. Prazer estar te recebendo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Bom, Carlos, nós vamos iniciar o nosso bate-papo falando um pouquinho dessa história de sucesso da Construtora do Aço, uma das empresas que hoje mais gera emprego na nossa cidade e também faz um trabalho muito importante junto à verticalização de Assis. Quantos prédios, mais ou menos, hoje, apartamentos a Construtora do Aço já colocou na cidade? Não tenho números exatos, viu, Marcos? Mas em torno de mais de 25 prédios, 1.200 a 1.300 apartamentos entregues. Praticamente, mais de mil famílias felizes que tiveram o sonho de ter o seu primeiro apartamento, sua primeira casa. E alguns que saem da casa, do apartamento e vão para um empreendimento estilo Atlanta, estilo Barão, condomínios fechados, Renascença e Provença. Que também foi um... a do Aço também veio inovando também com esse perfil de moradia, não é isso? Isso. Sempre houve uma preocupação do Roberto, antes do Luiz Escudeler, que era sócio, em estar encontrando segmentos que pudesse trazer de grandes centros e atender as famílias e pessoas aqui da cidade. Perfeito. O Renascense foi um exemplo disso. Quem conhece os grandes loteamentos das grandes cidades, vem que a qualidade que foi colocada dentro do Renascense não deixa a desejar para nada. Exato. Naquela época, uma iluminação subterrânea, aquele conceito de verde, de área de lazer, uma portaria imponente, uma condição de segurança, há 13 anos atrás era algo que não se imaginava numa cidade igual a Cis. Perfeito. E trouxeram e foi um sucesso. Aí, em seguida, foi lançado também o Provence, que é um conceito parecido, mas também com características próprias também, não é isso? Isso. O Provence é um loteamento, um condomínio fechado, que a única diferença que tem com o Renascense é o tamanho dos lotes. São lotes um pouco menores para atender uma demanda, talvez um pouco diferente, daquela demanda que atendeu no Renascense. Mas a infraestrutura é basicamente a mesma, incluindo área de lazer, incluindo iluminação subterrânea. Batemos nessa tecla de iluminação subterrânea por conta da sensação de conforto que dá você andar dentro de um loteamento e não vê aquele monte de poste, aquele monte de fio. Então, dá uma sensação gostosa. Você sai da cidade, seu emprego, da escola, e entra dentro de um lugar que está com uma situação de iluminação e de visão diferente. Então, o Provence, ele é o Renascense, guardadas as proporções de tamanho de terreno. Bom, inclusive, uma coisa que a gente tem que destacar também é aquela mata ciliar, que vocês tiveram a preocupação em preservá-la e trazer para dentro do condomínio também, que foi uma coisa muito gostosa também, que dá uma sensação diferente, como você disse, realmente, de cidade. Você está num local verde gostoso, não é isso? Há uma, vamos dizer, há uma responsabilidade de quem faz o loteamento de deixar uma área verde. Todo loteamento tem. Lá nós tivemos o prazer de já ter a área verde. Então, em outros loteamentos que demoram alguns anos, vários anos para se formar, lá nós já temos essa situação formada. Então, não é uma situação de plantar árvore, para demorar aí 5, 6, 10 anos para formar essa situação agradável. Lá já está formada, já está, boa parte dela já está pronta, só para usufruir. Olha, o conceito de loteamento fechado, né, ou condomínio fechado, depende, acho que tem até uma diferença jurídica para isso aí, mas a gente não vai falar disso agora. A do Aço viu a possibilidade de estar realizando também, para um outro público, um condomínio fechado ou loteamento fechado, que é o Vale do Sol. Vamos falar um pouquinho desse conceito também, que é uma coisa nova. E também saber se existem ainda algumas unidades à venda também. O Vale do Sol, ele surgiu na esteira aí do programa Minha Casa Minha Vida. Ok. É onde nós procuramos, e é uma preocupação da do Aço, sempre oferecer um produto que tenha disponibilidade de recursos no mercado para serem adquiridos. No caso esse, de um programa social do governo, preocupado em juros menores, atender uma gama de famílias que precisam do seu primeiro apartamento, da sua primeira casa. E aí a preocupação da do Aço é sempre oferecer algo melhor. Porque fazer o mesmo que já está sendo feito aí, muito simples, e não agrega valor. Então, você não falou disso, mas vamos puxar um pouco do Alvorada e do Esplanada. Foram dois condomínios que nós fizemos nesse segmento. São condomínios que não se encontram no Brasil. No Brasil. Com a formatação que nós fizemos. É comum 45, 47 metros quadrados de área útil. Dois dormitórios apenas. Então, pode entrar aí e observar. Toda Minha Casa Minha Vida, do Brasil, ele é assim, não importa se é em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nós quisemos fazer três quartos. Perfeito. Nós quisemos fazer com 60 metros quadrados. Nós quisemos colocar uma área de lazer, que em muitos outros não tem. Para dar a possibilidade das pessoas usufruírem do programa de incentivo do governo, mas também viverem bem. Então, hoje, um apartamento de 60 metros quadrados, em qualquer centro, de três quartos, é um apartamento comum, que tem a disposição não voltada para o Minha Casa Minha Vida, e nós procuramos esse UP, esse avanço, para ter algo melhor. Perfeito. O Vale do Sol veio nessa situação também. Nós temos aí, na cidade, não só em Assis, mas em outros lugares, oferta de Minha Casa Minha Vida, em casas, terras. Aqui em Assis é comum nós vermos essa oferta, mas em bairros mais afastados um pouco. Ok. Nós tivemos a grata satisfação de encontrar uma área melhor localizada e conseguir ajustar os valores para oferecer esse produto. Aí, ao invés de só oferecermos um produto, que seria a primeira casa, nós quisemos oferecer também um produto que agregasse uma área de lazer, piscina adulto, piscina infantil, um salão de festa, um mini campo de futebol, uma condição que desse possibilidade das pessoas usufruírem de um conforto melhor. Perfeito. E aí, conseguimos agregar isso dentro do Vale do Sol, uma localização privilegiada, cinco minutos do centro, talvez no máximo, uma quadra da JV da Cunha e Silva, Avenida Benedito Pires, que chega facilmente no centro. Agora, Carlos, nos últimos 15 anos eu tive a honra e a satisfação de estar acompanhando a do Aço, em todos os empreendimentos, nas entregas e tal. E é nítido o grau de satisfação dos clientes do Aço. Muitas vezes entregue até, eu posso falar a respeito do Esplanada, aonde foi entregado mais do que foi contratado. E a valorização do empreendimento também é fantástico, praticamente que dobra em menos de um ano o valor que foi comprado na planta. É uma coisa também legal que a do Aço vem fazendo, não só realizando o sonho, mas também valorizando o capital de quem acredita no projeto do Aço. Isso. A valorização do imóvel é uma satisfação para a do Aço, mas nós também temos de repartir isso com os nossos clientes. É um direito que eles têm, vamos dizer, de ter essa valorização por acreditarem num projeto que é vendido na planta. Ok. Eu percebo isso, a do Aço tem uma história de 25 anos, eu estou há 6 anos, 5 anos agora com eles. Mas eu percebo esse grau de, essa relação muito íntima que tem entre cliente e fornecedor, entre o nosso comprador e a construtora. Percebi isso no barão. O barão foi um produto que nós, por conta do projeto dele, dois andares para baixo da terra, garagem subterrânea. Isso. Nós ficamos um ano cavucando para baixo e o muro de fechamento, o muro de fechamento, ele não permitia que as pessoas vissem o que estava acontecendo. Não tinha tijolo subindo, parede, não tinha nada acontecendo para cima. Exato. E ninguém ligou na do Aço, nesse um ano, um ano e meio, que não começou a aparecer a construção, para perguntar o que estava acontecendo. As pessoas deram entrada, muitos pagaram até metade ou mais da metade durante esse período, sem a preocupação se ia ocorrer ou não. Então, é essa confiança que o cliente tem nos produtos que é do Aço, na marca do Aço e no que o Roberto tem feito no decorrer do tempo, em entregar aquilo que ele promete entregar ou até mais. Mesmo porque, é o que ele até disse em uma recente matéria que nós fizemos, ele está na cidade, ninguém liga para um 0800 para falar que é do Aço, liga na do Aço. E aí nós vamos atender. É lógico que, e isso é um negócio que nós precisamos esclarecer e não dá para esconder o que é a realidade. A construção civil, ela ainda é artesanal. Ela é feita tijolo por tijolo, viga por viga, tem material humano, tem materiais que tem que juntar ele, cimento, pedra, areia. Então, alguns incidentes ocorrem, o pós-entrega, vão ter fissuras na laje, vão aparecer fissuras no piso. Que não é novidade nenhuma, isso faz parte da construção civil. Faz parte da construção civil. Só tem uma diferença, eu construí minha casa, por exemplo, lá fissura a minha laje, eu tenho que dar conta dela, eu vou lá e tenho que arrumar ela. No caso do cliente, ele tem a do Aço, que por conta do nosso contrato e da garantia, é nós que vamos fazer isso lá. Mas é algo que acontece naturalmente. Então, existem as situações que demandam uma manutenção pós-entrega, mas é a diferença da do Aço. Nós estamos aqui, mantemos uma equipe para poder socorrer. E mesmo em situações em que nós não somos o responsável, mas nós vamos lá e damos todo o apoio que precisa. Perfeito. Recentemente, entupiu uma calha de um prédio, aí transbordou água. Aí nós fomos lá, tinha uma bola no tubo de saída. Mas o nosso pessoal foi lá domingo, de noite, de madrugada e tal, para poder dar esse atendimento que os nossos clientes merecem. Perfeito. Olha, essa é a qualidade do Aço, para você que é cliente do Aço, sabe do que eu estou falando. Para você que ainda não é cliente do Aço, fica o convite para que você conheça os produtos e se realize aí o seu sonho de primeira moradia. Ou, de repente, de melhorar a sua moradia, certo? Mudar de local de moradia. Agora, a do Aço, a gente já deixou bem claro isso, que ela vai, então, desde o Vale do Sol até o Barão, certo? Desde o público A até o público E, vamos chamar assim. E o Barão despontando com uma fachada, com um design totalmente diferenciado. Não é aquela coisa, só parede reta e tal. Tem design naquilo lá, né? Tem. Unidades ainda à venda nesses empreendimentos do Aço, como é que está isso? Como é que o mercado está se mobilizando frente a essa crise de que a gente está vivendo hoje, né? Nós temos algumas unidades ainda do Barão, para poder ser comercializadas. É um produto que nós, acredito, acho que dentro de 30, 45 dias, no máximo, nós fazemos a entrega geral dele. Ok. Já está... gostaríamos de já ter entregue, mas, infelizmente, as intempéries e a preocupação nossa em fazer algo que seja de qualidade, para termos menos reclamações, né? Uma coisa ou outra, sempre vai haver. Mas nós estamos já... quem passa ali vê, cada dia muda o cenário e a forma. Existem ainda alguns apartamentos para serem comercializados. Perfeito. Então, as imobiliárias têm a relação, nós temos lá o que tem. E estamos à disposição para quem quiser morar no melhor ponto de Assis, a duas quadras da Avenida. Mas, para quem passa ali, é só passar no final de semana e ver a tranquilidade e a calma. Exatamente. É quase impossível de acreditar que, a duas quadras do centro, você consegue ter um local tão agradável. O prédio, a maneira como ele foi feito, ele também chama muita atenção. Ele é um... quatro apartamentos por andar, com uma diferença de que a sensação é de dois por andar. Então, tem um elevador para cada dois apartamentos. Perfeito. Então, ao invés de você ter um hall que liga quatro apartamentos no social, você tem um hall que liga dois apartamentos, outro hall que liga dois apartamentos. Perfeito. Algo que nós procuramos também cuidar é a entrada de serviço. Alguns prédios que têm duas entradas, normalmente a entrada é uma do lado da outra, a sala do lado da cozinha. Ok, ok. Ali não, ali é totalmente independente. Então, nós temos o elevador de serviço, que vai atender as quatro cozinhas. Ok. Com uma entrada de serviço de fato, né? Então, quem estiver chegando da roça, quem estiver chegando suado, quem estiver... não precisa passar por dentro da casa. Já está entrando dentro da lavanderia, já tem um banheiro, se quiser, ali para tomar banho. Então, foram as preocupações que nós tivemos. Que adequou a realidade nossa e convivência que a gente tem na nossa cidade. Isso. Também a questão do estacionamento no subsolo, para dar o conforto, dia de chuva, tempere, frio. Então, você já... lá do estacionamento, você já pega o teu elevador. Perfeito. E já sobe. Não precisa passar por um lugar aberto e tal, que vai pegar chuva, vai pegar vento. Perfeito. Foram preocupações que nós tivemos com o Barão, para que nós oferecêssemos um produto digno de grandes centros. Mas nós acreditamos que os nossos clientes aqui também merecem ter esses produtos. Perfeito. Estão disponíveis aí, que podem estar aqui também. Vale do Sol? Vale do Sol nós temos, temos algumas unidades também para negociar. Infelizmente, nós temos lá uma lista de muitas pessoas que têm interesse, mas a condição nem sempre permite que ele consiga comprar. Perfeito. Por conta do valor do programa, o que ele permite. Mas nós estamos procurando fazer de tudo para atender os clientes. Então, se o valor que ele precisa pagar como recurso próprio não estiver disponível, nós estamos parcelando. Ok. O tempo que ele precisar, nós vamos fazer para que nós possamos atender esse público. E temos certeza de que vai continuar sendo um sucesso de vendas. Agora, não podemos encerrar a nossa matéria sem falar de uma outra realidade também, que foi sucesso, lançamento, vem a segunda parte, que é o bambu, né? Sim. Que é um outro conceito de moradia também, é um loteamento realmente, né? É. As pessoas já conhecem o bambu, o parque do bambu, que foi continuidade lá do Jardim Canadá. Ok. Sucesso de vendas, já tem muitas casas lá. E agora, daqui a pouco, já estamos no trâmite de aprovação final de cartório, para podermos lançar, de fato, o parque do bambu 2. Ok. Vai ser, serão lotes de 250 metros, com toda a infraestrutura feita. Alguns lotes maiores, de esquina e tal, dependendo. Com uma condição de pagamento muito interessante. Então, aguardem aí a possibilidade, você que já passou lá pelo bambu, e já viu lá, ah, que vontade, se eu conseguisse ter um lote aqui, as condições de negociação, elas serão muito apropriadas. Perfeito. Vão ser facilitadas para que as pessoas possam ter acesso a ele. Olha, Carlos, uma satisfação para a gente também, nessa andança que nós fizemos aí nas obras, nos empreendimentos do Aço, foi ver a preocupação com a qualidade de vida que vocês têm, para com os colaboradores, para com os funcionários. Refeitório montado na obra, com coberto, com cadeira, com mesa, banco para sentar, certo, água gelada, dando qualidade de vida para eles também. E a satisfação deles em estar ali trabalhando, tendo o seu trabalho reconhecido, e a gente vê essa satisfação, vê essa realização e a valorização pelos carros que estão em volta e as motos que estão ali, certo? Antigamente, uma profissão que não era tão reconhecida, a não ser fazer nada, vou ser pedreiro, né? Hoje não, hoje registrado, IPI, técnico de segurança, trabalha em todas as obras, engenheiro presente. É uma estrutura fantástica, parabéns por essa visão do Aço de fazer os empreendimentos. Isso. A legislação coloca a necessidade de cuidarmos disso. Ao invés de encararmos isso como sendo um custo, uma simples obrigação, nós encaramos isso com responsabilidade. Ok. Como utilizar os benefícios que nós precisamos fornecer por lei, de uma maneira que agregue valor. Então a gente percebe na maneira como as pessoas falam sobre o do Aço, nas confraternizações que nós fazemos, temos um funcionário que está há 25 anos com a gente. Perfeito. O engenheiro nosso, mais antigo, deve ter 20 e poucos anos, o Marcos Quinteiro. Exato. Sente alegria, contentamento de estar trabalhando na do Aço. Existem outras empresas que também fornecem isso. E nós gostamos de estar entre essas empresas que transmitem essa ideia de segurança para os funcionários. Perfeito. Procuramos cuidar disso. Perfeito, Carlos. Agradecer você mais uma vez aí. Você que está assistindo a nossa programação, fica aí o endereço da do Aço, os contatos, para que você se informe e veja onde você se enquadra para estar fazendo o seu investimento ou realizando o seu sonho de morar bem, com dignidade, num local legal, gostoso, onde você vai ter qualidade de vida. E agradecer a confiança em vocês aí em estar nos permitindo fazer parte dessa história de sucesso juntamente com a construtora do Aço. Obrigado pela oportunidade de estarmos conversando sobre isso. Espero que conversemos mais ainda. É isso aí. Construtora do Aço, TV Viena, para você. Fique ligado. 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 Obrigado.